Mães de crianças com autismo e outras deficiências congênitas procuraram ajuda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para intermediar uma negociação sobre os valores da coparticipação que lhes é cobrada, junto à mensalidade do seu plano de saúde. Os deputados Sebastião Rezende, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e o deputado Wilson Santos, membro desta Comissão do Poder Legislativo Estadual, estiveram na Operadora de Saúde e foram recebidos por dois diretores. Mas a imprensa não teve acesso às imagens desta reunião. No pátio da empresa, esta mãe, com a sua filha no colo, nos confirmou que a conta do plano de saúde da sua filha ficou acima de 17 mil reais. Boa parte do valor é da cobrança de coparticipação dos serviços de terapias, que antes não eram cobrados a ela, porque ela ganhou uma liminar na Justiça. A minha filha tem esse plano desde quando nasceu. E nós entramos com a liminar porque a Unimed não oferecia o tratamento com os profissionais adequado para o atendimento dela. Aí eu entrei com um advogado particular e conseguimos a liminar. Desde quando começou a liminar dela em 2019, não veio cobrado coparticipação nenhuma das terapias. No dia 27, 28, eu recebi uma notificação da Unimed dizendo que a partir da competência do mês 9, ia vir cobrando as coparticipações. E na hora que eu abri o boleto, eu me surpreendi com 17 mil e 800 reais, que veio agregado junto com a fatura mensal dela de 300 e pouco, quase 400. E eu entrei com, pedi uma demanda, né, alegando que eu não tenho condições de pagar para eles fazerem o desmembramento, para eu poder estar pagando pelo menos a fatura dela, para ela não perder o plano. Eu fiz esse pedido no dia 1º e até hoje eu não recebi nenhuma resposta, nem da ouvidoria e nem da demanda que foi solicitada. O diretor de fiscalização do PROCON Mato Grosso disse que em função das várias reclamações que o órgão vem recebendo, eles já notificaram a empresa que opera este plano de saúde em Mato Grosso e explica por quê. Para cobrar esclarecimentos da Unimed em relação a essas cobranças que estão sendo feitas, primeiro de forma retroativa e segundo com valores bem altos, né, que o consumidor não tinha conhecimento prévio aí dessas cobranças e tão pouco desses valores. Então nós concedemos um prazo aí para a Unimed para que ela apresente diversas informações aí que o PROCON requereu, para que a gente possa analisar de forma mais aprofundada e adotar as medidas cabíveis lá no órgão. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá se colocou à disposição. Disse que já perdeu uma filha com problemas semelhantes a estas crianças destas mães. Eu sou pai de três filhos e a minha terceira filha, ela veio sindrômica e nós aí acompanhamos a Luísa durante 60 dias internada num hospital aqui de Cuiabá e infelizmente ela veio a óbito, mas eu tenho essa sensibilidade como médico há 20 anos, né, hoje estando lá no parlamento, me coloco no lugar de cada uma delas e quero sim poder ajudar, como já me coloquei à disposição, nessa intermediação, porque nada melhor que um bom diálogo, que uma boa conversa, para que possamos juntos chegar a um consenso. Depois da reunião, no pátio da empresa, os deputados Wilson Santos e Sebastião Rezende fizeram uma explanação detalhada de tudo o que ouviram dos diretores desta operadora de saúde. As negociações continuam, a Unimed vai receber na semana que vem uma comissão de 10 pais e autoriza, desde já, as negociações individualizadas. Nós queremos continuar acompanhando até o final porque sabemos o drama, né, mais do que de pai e mãe, o drama das crianças. Tem criança aí que se deixar de receber essa assistência vai morrer, vai agravar o quadro. São autistas leves que vai passar para um quadro moderado, do moderado para o severo. E isso vai levar anos para ser revertido. Então nós entendemos o drama dessas crianças, desses adolescentes, vamos continuar juntos aqui e tentar buscar um entendimento entre os clientes e a Unimed. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Sebastião Rezende, disse que o caminho é negociação. E a Assembleia Legislativa, como sempre, vai continuar acompanhando essa questão, que envolve muitas crianças, além de suas famílias. Nós, inclusive, solicitamos para que nós, nessa reunião, possamos ter representantes da Assembleia Legislativa, da Comissão de Direitos Humanos, participantes, se os pais entenderem que é importante a presença de representantes da Assembleia Legislativa. Esperamos que haja um entendimento nesse sentido, de resolver a situação, porque é preocupante, como eu já disse, são crianças que dependem desse atendimento, são crianças que estão, em algumas até, em home care. Então, nós precisamos, e a Assembleia Legislativa está realmente preocupada.